Ninguém ouviu Um solo sal de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre voou Desde que o guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro etuou O canto de revolta perto dos arres No quilombo dos calvares Onde se refugiu Por a luta dos incompetentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz, de paz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Cantar de dor Uh, oh, oh... 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 É boa noite, dia É insurdecedor Ai, mas que agonia Tudo trabalhador Este canto que devia Ser um canto de alegria Hoje apenas como um sol saludo Oh, oh, oh 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 Orthodox,count um de alegria Obrigado.